O que é isso? Você vai na fábrica de sorvete para levar até o Parque Safari. Pode deixar! Bruno, depois disso, você tem que levar o sorvete da fábrica até o Parque Safari. É pra já! Agora já chega. Acho que está na hora de ir trabalhar. Ah, esse cheiro é absolutamente horrível. Puxa, eu tenho que voltar agora para o Lava Chugs. Não quero me sentir um velho mal cheiroso. Eu vim buscar o sorvete do Parque Safari. Onde é que está seu vagão refrigerado? Essa não, eu esqueci. E não tenho tempo pra voltar. Não dá pra levar no vagão fechado. Eu vou levar voando. Eu não faria uma coisa assim, Bruno. O sorvete é pra uma festa de aniversário. Se você não chegar lá depressa, eu garanto que as crianças não vão gostar nada disso. Podem carregar. Tem muita coragem, Pedro. Eu nunca pensei que esse dia chegaria. Nós tivemos momentos tão felizes. Eu nunca vou esquecer. Você fez a escolha certa, amigão. Vamos, vamos logo com isso. Não, Pedro! Você não pode ir para o Ferro Velho. Mas eu preciso. É a coisa certa a fazer. Eu tenho que dar o meu adeus ao Terry. Com licença. Oi, posso ajudar? Esta é a estação de Chuggington. É sim. Você poderia me mostrar o lugar? Bom, hoje é meu dia de folga. Eu sei que estou sendo chata, mas é que eu nunca vim aqui antes. Na verdade, seria bom fazer alguma coisa útil, pelo menos. Eu fico agradecida. Obrigada. Soube que é uma estação muito organizada. Não, hoje não. Hoje está tudo uma bagunça. Você vai ver. Todos a bordo. Este trem está pronto para partir. Este é o pátio de reciclagem. Oh, aí, vem. É melhor enregaçar as mangas e acabar logo com essa bagunça, hein? Este lugar estaria impecável se não fosse por você. É que eu deixei ele meio nervoso de mais cedo. Aí ele derrubou a carga. Ele não tem culpa por isso. Em qualquer outro dia, você pode até comer naqueles trilhos. Não está nada bom. Aquele ali arrumando os vagões é o Dumbar. Ele tinha alinhado os vagões perfeitamente, mas eu deixei ele meio preocupado. Hoje eu não devia ter me metido nisso. O Packham virou um artista. Graças a mim. A estação normalmente está em ótimas condições. Todo mundo aqui trabalha bastante. Emery, eu tenho um serviço para você. Tem mesmo? Oba! Tenho. Você pode ir buscar um inspetor na Plataforma 7? Já estou indo, Vi. Desculpa, moça, mas eu tenho que parar por aqui. Tenho que buscar o Sr. Nicolas. Na verdade, não é preciso. O Sr. Nicolas se aposentou. Eu sou a nova inspetora. É você? Sim. Obrigada pelo passeio. Mas eu não teria falado aquelas coisas se soubesse que era você. Bom, você abriu os meus olhos. Eu vou ficar muito encrencado. Este trenzinho aqui está pronto para partir. Eu vou contar ao enfermeiro Davi. Talvez ele tenha alguma ideia. Dombar perdeu a voz. Enfermeiro Davi, pode dar algum remédio a ele? Sinto muito, mas remédios de pessoas não funcionam em trens. O que podemos fazer? Vocês precisam tratá-lo com carinho e tentar animá-lo, porque eu acho que ele está se sentindo mal. Não, está tudo bem. Eu posso fazer isso. Legal. Dar atenção é tão importante quanto o tratamento médico. Não se preocupe, Dombar. O enfermeiro Wilson está chegando. O enfermeiro Wilson precisa dar uma olhada. Não! Sim. Era o que eu pensava. Ah, não. O que? Nada. Você quer que eu cante pra você se animar? Não. Ah, eu conheço um jogo bem legal. Ele se chama Para-choques. Não. Você me pergunta algo e eu só posso dizer para-choques. Mas você tem que tentar me fazer dizer outra coisa. Pode me deixar sozinho. Para-choques. Por que você não... Volta para o treinamento. Para-choques. Maca. Paciente na maca. E com muita calma, Bruno. Para-choques. Eu sou muito bom nesse jogo. Me pergunta outra coisa. Ah, não. Você está cansado. Vá descansar enquanto o enfermeiro Wilson cuida de você. Estou passando. Cuidado com os para-choques. Christian, adivinha? Eu vou buscar um lagarto gigante na corcunda. O que é isso? Qual é o tamanho dele? Muito, muito gigante. Tchau. Você realmente sabe muito, M-Tambo. Eu poderia precisar de um trem como você na minha aventura. É sério? Eu só gostaria de dar uma olhada na loja de souvenirs. Pode cuidar da minha câmera? Claro, eu vou cuidar muito bem dela. Ah, se eu fosse a floresta, eu teria muitas histórias para contar quando eu voltasse. Eu vou pedir ao Fred se eu posso ir com ele. Eu poderia carregar as coisas dele e... Ah, não. Câmera. Me devolve isso, seu macaco sapeca. Me devolve isso. Vamos, pare com isso. Qual é o seu problema? Ei! Para aí! Para! 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 Pare com isso. Põe a câmera no chão. Ufa. Obrigado, Ibo. Fred, sobre a floresta... Eu estou aqui com o lagarto. Ufa, é muito grande, sabe? Ainda bem que eu sou muito forte. Todos para trás. Vamos dar uma olhada no bichinho. Ah! Você não era o que eu esperava. Uau! O que foi aquilo? Freada com estilo. Não, eu quis dizer... Olá, garotos. Ah, Karen. Me carregue. Olhe e aprenda, Wilson. Olhe e aprenda. Que dia incrível. Você tem rodado muito hoje. É, eu estou surpreso que eu não superaqueci. Bom trabalho, Harry. Poderia levar isso para o armazém, por favor? Será um prazer, Karen. Vamos então, Wilson. Harry, você ouviu aquilo? O interior é cheio de barulhos estranhos. Não se preocupe com isso, Wilson. É que parece que o Wilson está seguindo a gente. Ah, enfim, um momento de paz. Oh, é bom tirar o peso das minhas rodas. Ah, sim. Você não vai acreditar como foi meu dia. É mesmo? Começou muito bem com um ótimo banho. E depois eu fui encerada. Tudo bem. Aquela lori é uma gracinha. E aí, de repente, a Vi me manda para a pedreira. E sabe, Christian? Na verdade, eu estou tão cansado. Eu não troco de trilhos quando tem um trabalho difícil. Mas eu acho que às vezes você precisa delimitar. Mas eu tenho que admitir que a Vi... Que coisa, hein? É no fim, o Harry, um trem gentil, salvou o dia. Ah, ah, o quê? Quem? Como? Não precisava me esperar. Ah, Harry, na verdade, eu já tinha dormido um pouco. Ah, me desculpe, Christian. Você logo pegará no sono novamente. Eu sei que eu vou. Boa noite. Tudo o que eu fiz hoje foi remendar o que não precisava ser remendado. Espera, Ed. Tem trabalho para fazer. É, tem razão. Aguidah parece torta. Agora sim. Aí, escuta isso. Está desafinada ainda. Ah, Ed, para! Ah, e a prática leva à perfeição, amigo. E você não precisa ficar aqui, por favor? Você tem razão. Eu vou sair daqui. Eu vou trabalhar sozinho. Ah, aquilo precisa de uma limpeza. Juntando lixo. Esse é o trabalho número 3. Chegando à estação de Chuggington. Passageiros devem tampar os ouvidos porque Ed consertou a guitarra. Vai, Cocó! Vai, Cocó! Eu vou ganhar essa aposta. Uh-uh! Vem aqui! Tudo bem. Se você vai bancar o difícil, aqui vai. Força total do ímã. Oh, não! A guitarra do Ed! Rod, o que foi que você fez? Vai, Cocó! Vai, Cocó! Olá, Emery! Eu posso levar alguns passageiros para você? Obrigado, Cocó. Mas eu estou bem. Cocó, para a via. Algum trabalho? Não, Cocó. Eu acho que não tem mais nada para você hoje. Ah, não! Lá, lá, lá! Aqui estou eu. Que dia lindo! Tem algo errado com o meu motor. Ou não! Socorro! Trem parado! Trem parado! Ok, Bruno. Finja que você viu a Zephi na tela. O que vai fazer agora? Certo. Verificar o computador. Pegar o vagão resgate. Abastecer o meu vagão. Talvez precise de água. Avisar a vir. Bruno, você está demorando. Zephi poderia estar em sério perigo. É que eu fico nervoso e... e só me esquecer de alguma coisa. Tudo bem. Isso é normal. Mas se você for um trem de resgate, vai ter que pensar enquanto anda. Bruno, ao resgate! Chegando! Salve-me, Bruno! Você é minha única esperança! Socorro! Socorro! Eu apenas piorei as coisas. Bruno! Desculpe, Zephi. Solte o carro, Bruno. Eu vou ajudar. Agora Zephi realmente precisa de socorro. Prontinho, Zephi. Ah! Eu não posso, Kali. Não adianta. Eu nunca serei em um trem de resgate. Bem, vamos tentar abastecer. Eu acho que é bem mais fácil. Não, obrigado. Eu acho que eu quero ir pra casa, Kali. Eu vou fazer o teste depois. Mas sem eu. Posso ficar no time do Wilson e da Cocó agora? Ah, isso me faz lembrar de quando eu era jovem. São as minhas antigas pinturas. É perfeito! Eu imaginava uma figura na minha mente e usava toda a minha concentração para pintar. Então, eu preenchia tudo com muito cuidado. Deve ter se esquecido desta. Não está preenchido. É, parece que sim, Walter. Por que você não preenche pra mim? Tudo bem, eu vou tentar. Experimente, Wilson, e deixe a pintura fluir. Experimente e deixe a pintura fluir. Experimente e deixe a pintura fluir. Experimente e deixe a pintura fluir. Ah, para-choques. Concentre-se, Watson. Procure sentir o que está fazendo. Ok. Opa, concentre-se, Wilson. É, perfeito! Você consegue! Isso mesmo, meu jovem! Eu sabia que conseguiria! É tudo uma questão de concentração. Obrigado, velho Pedro. Agora eu vou para a aula de misturar as cores. Olá! Olá! Adivinhem! Eu consigo! Eu sou pintor! Ah, onde está todo mundo? Tem alguém aí? Ah, onde é que está todo mundo? Deve ter água que eu possa pintar para mostrar como eu sou bom. Minha porta! Precisa mesmo de um pouco de tinta. O Dumba vai ficar tão impressionado. Agora vamos parar, meus trenzinhos. Vocês foram muito bem. Agora vão até o Dumba para mostrar como são esperto. Perfeito! Ah, oi, borboletinha. Não se preocupe, amigo. Você não deveria estar consertando esse relógio? Eu sei! Agora eu vou ter que esperar o relógio parar para poder tirar a peça. Rápido, Ed! E esse é o trilho por onde o trem misterioso rodava. Eu sou o trem misterioso da cidade velha de Chuggington! Pare com isso, Wilson! Que estranho. Aquele relógio não funcionava há anos. Eu adoro o passeio assustador. Rod, pode voltar à estação e pegar o Morgan. Eu preciso de ajuda. Tá bom, Ed, mas você pode cuidar do trem scan? Tapa de baixo. Ah, que ótimo. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Vai ser mais rápido sem ele. Vai voando, hein? Funil. Vidro. Então, o que aconteceu com o trem misterioso? Ah, isso foi ele! Talvez ele ainda esteja aqui. Bobagem. Foi apenas o vento. O trem misterioso nunca falou muito, mas quando falava, era numa língua estranha que ninguém entendia. Não acredito. Como o quê? Bem, parecia um pouco com isso. Tua expressão falha. O que foi isso? Tenho certeza que tem explicação. Pra trás, meus pequenos trenzinhos. Eu vou investigar isso. Ai, beleza. Eu não aguentava mais. Não se mexa. Você é minha. Espere! Super trem, calma! Tudo bem. Nós ainda veremos o rei. Três apitos para o rei. Viva! 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 Majestade, eu peço desculpas, mas esse não será o melhor passeio. Já é tarde. Eu sinto que não poderá ver muita coisa. Ah, esplêndido. O que foi isso? É uma coruja, sua majestade. Ah, é mesmo? Eu já vi elefantes e tigres, mas eu nunca vi corujas. Desculpe por estar escuro. Ah, espera um minuto. Vicky, você ainda tem os binóculos? Sim, aqui estão. Vossa majestade, permita-me apresentar o Passeio Real Noturno de Antambo. Ah, eu nunca tinha visto nada igual. Ah, eu nunca tinha visto nada igual. Maravilhoso. Que passeio maravilhoso, Antambo. É um prazer para sua majestade lhe recomendar o Prêmio Real. Ah, um prêmio real. Joggington. 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 Tchau, tchau, tchau!